Olá, eu sou a Carolina Puga e estou aqui hoje para lhe fazer um convite. Teremos o primeiro simpósio de saúde estética e oito molecular no interior paulista, aqui em Ribeirão Preto, que você não pode perder. Está fenomenal, muitas palestras boas, um dia inteiro de atualização, um dia inteiro de reciclagem, para você saber principalmente o que há de novo, o que há de melhor na área da saúde estética, o que você pode estar incrementando no seu consultório. Então, teremos palestras ótimas, como palestras sobre as inovações dos procedimentos com fios de PDO, palestras sobre a importância do envelhecimento saudável no seu consultório de saúde estética, combinações avançadas no tratamento de diversas funções estéticas, com eletroterapia, entre outros recursos também, harmonização facial com toxina botulínica e preenchedores, falaremos também de emagrecimento saudável associado à saúde estética e principalmente ao anti-aging, que é tão hoje falado mundialmente, negociações eficazes na estética, acho que é super importante essa palestra, pois você terá noção de como você pode melhorar o seu rendimento dentro da sua clínica, falaremos sobre as regulações, as regulamentações dos conselhos da área da saúde e como eu posso fazer uma propaganda ética, então vamos saber um pouquinho mais sobre ética e o que é permitido pelos conselhos de classe. E principalmente duas mesas redondas, onde estaremos falando sobre abordagem, as complicações estéticas por diversos profissionais da saúde, que estarão ali falando sobre essas complicações, se tiveram, quando tiveram e como trataram, como resolveram. E uma outra mesa redonda que falará sobre a atuação desses profissionais da saúde nos seus consultórios, então biomédico, fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico, médico, todos estes, como eles atuam dentro do seu consultório clínico. Então, você não pode perder, venha fazer parte deste dia maravilhoso, um dia onde você vai estar adquirindo mais conhecimento, se reciclando e comemorando a vida, porque é um dia onde você vai poder ter vários momentos felizes ali juntamente conosco e com toda a minha equipe da sociedade. Então, espero para te dar um carinhoso abraço e principalmente dividir, compartilhar com você todo este conhecimento que nós estamos preparando para este dia. Até dia 12! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho